Em antecipação à aprovação da lei pelos vereadores de Taubaté, a Prefeitura da cidade começa a fazer um pré-cadastro dos Flanelinhas, que pretende mapear o número dos que atuam na função e os locais onde ficam. A Polícia Militar já possui cadastro semelhante e estima que sejam 300 na região central. Os Flanelinhas são orientados a comparecer com o RG ao Departamento de Trânsito da cidade, onde receberão orientações para quando a lei for aprovada. O projeto ainda não tem data para ser votado na Câmara da cidade.